Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como usar e criar o seu site pelo WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, caso você tenha começando a usar o WordPress essa sua primeira vez, aqui eu vou ensinar como você vai utilizar o painel do WordPress. Então, a primeira coisa que você quiser é ter instalado o WordPress dentro de uma hospedagem de sites e já ter os acessos do WordPress. E depois de acessar o painel, você vai dar nessa página e por padrão já começa bem-vindo ao WordPress. Ele já tem algumas dicas do que você pode fazer. Se você quer criar conteúdo, personalizar o seu site, alterar o visual do seu site. Eu simplesmente vou ignorar essa parte e vou começar falando de cada parte. No lado da esquerda vai ficar o menu lateral e aqui é onde você vai acessar todas as partes importantes. A primeira coisa que nós temos é o painel e aqui vai ter a aba de início e a aba de atualizações. E aqui em atualizações ele vai mostrar sempre que tiver alguma versão ou alguma coisa disponíveis no seu site. Em seguida, nós vamos ter a opção de posts. E aqui em posts é a parte das postagens do blog. Então, por padrão já vem um post, que é o Olá Mundo, que você pode clicar em ver. E aqui os posts ele vai ficar configurado como se fosse o seu blog. Então, você vai criar os posts. Para criar um post tem o botão adicionar novo post. Você vai acessar uma aba onde você vai poder colocar o título, vai poder colocar o texto que você quer, pode colocar imagens. Então, aqui você tem diversos blocos para você poder utilizar e criar os seus posts. E assim que vai ficar os artigos da sua página. Temos também a aba de mídia. Aqui a mídia seria as imagens que você vai subir para o seu site. Então, aqui em si você não vai colocar nenhuma mídia, você pode subir aqui. Porém, geralmente você vai fazer diretamente pelas páginas de posts. Porém, as mídias vão ficar todas armazenadas aqui. Nós temos a aba de páginas. Essa aqui vai ser onde vai criar as páginas em si. Então, já tem a página de exemplo que a gente consegue ver. Em que ele vai mostrar a página, como vai ficar. Ela é parecida com o post. Porém, ele não vai ter a categoria do que se trata. Vai ser apenas o seu domínio barra o nome da página. Temos a aba de comentários. E aqui, cada post tem a opção de um usuário deixar o comentário. Claro, você pode desativar. Porém, por padrão, as postagens podem ser colocadas os comentários. E que fala um comentarista do WordPress e fala basicamente. Ou isso é um comentário. Para iniciar a moderar, editar e excluir comentários, visite a tela comentário no painel. E que onde eu estou. E que você consegue fazer tudo. Consegue selecionar os comentários. Apagar, deletar. Na próxima parte, nós temos a aparência. Que é a parte mais importante do seu site. Que é como ele vai aparecer. O padrão, ele já vem alguns temas disponíveis do WordPress. E cada tema tem um nome do ano. Então, 20, 24. A gente está em 2024. Então, mostra aqui. Mas tem os temas 20, 22. 20, 23. 20, 22. Então, cada ano vai ter um tema do WordPress. A gente tem aqui na opção 20, 24. Você pode instalar novos temas. Então, acima tem a opção de adicionar novos temas. E aqui são os temas que as pessoas de verdade usam. Então, tem o Elora Elementor. Que é um dos temas mais usados para o Elementor. Tem o Astra. Que é um tema muito utilizado para diversos sites. Aqui temos o tema OceanWP. O tema Neve. Então, o que tem aqui é diversos temas. Então, tem temas para tudo que é tipo. Para loja, para site, para blog, para e-commerce. Para site de notícia. Para marketplace. Então, aqui existe uma infinidade de temas. E todos aqui que você pode ver nessa página são gratuitos. Então, você consegue usar sem pagar nada. É claro que eles têm a versão paga. Então, a maioria aqui tem uma versão paga. Que você pode pagar para ter mais recursos. Porém, por padrão, você pode usar todos eles sem pagar nada. Porém, alguns recursos podem ficar bloqueados. Em cada tema. Quando você instalar o tema. Vai aparecer o botão de personalizar. E será, então, aberto a página de personalização. Essa página aqui específica. É uma página um pouco diferente do padrão. Que é a página dos temas originais do WordPress. Então, aqui ali tem um design um pouco diferente. Porém, cada tema tem um design aqui de personalização. Em seguida, continuando o nosso WordPress. Nós temos a aba de plugins. E os plugins são outras coisas. Que vai adicionar mais recursos para o WordPress. Então, para você criar o seu site. Você vai ter que instalar plugins. Então, aqui nós temos na aba de plugins. O botão de adicionar plugin. E aqui na aba de plugin. Vai ter uma biblioteca com infinidades de plugins. Então, começa com alguns plugins. Que são recomendados. Nós temos os plugins populares. Então, vai ter o contact form. Para formar de contato. O Elementor. Que é o plugin para você criar o seu site. Então, aqui no canal Host2b. Eu ensino diversos vídeos. Como utilizar. Eu tenho o curso de como você vai utilizar o Elementor exclusivamente. Para criar o seu site muito bonito. Do jeito que você quer. Tenho o Yoast.so. Para melhorar a busca do seu site no Google. Tenho o e-commerce. Que é para loja virtual. Tenho outros plugins. Como por exemplo, o WPForms. Que também é para formulário de contato. Tenho o plugin para backup. Que é o All in One WP Immigration. Temos o plugin WordFence. Para proteção do seu site. O Lightspeed para cache. Então, aqui são uma infinidade de plugins. Que você pode instalar no seu site. E todos que estão aqui também. São gratuitos. Claro, eles também tem versões pagas. Então, tem alguns recursos que são só pagos. Porém, você pode utilizar eles aqui gratuitamente. E no canal Host2b, eu ensino você a usar eles sempre na versão gratuita. Eu não ensino você a pagar nada nos plugins ou em temas. Então, tudo que eu ensino é na versão gratuita. Tem os plugins também recomendados. Então, alguns plugins que o próprio WordPress recomenda. E basta você instalar e poder usar esse plugin no seu WordPress. Em seguida, temos a aba de usuários. E aqui em usuário, vai ser listado todas as pessoas que têm acesso ao seu WordPress. Então, aqui pode ser o acesso administrador. Que vem aqui como o Fernando, que é o meu acesso. Ele é o administrador desse site. Porém, você pode adicionar novos usuários. Então, se você tem uma equipe, você pode colocar novos usuários. E aqui pode ter várias funções. Pode ter uma função, por exemplo. Como assinante, colaborador, autor, editor, administrador. Então, tem diversos usuários que você pode instalar aqui no WordPress. E através desses usuários, que as pessoas vão acessar com usuário e senha aqui no seu painel. Temos, em seguida, a aba de ferramentas. E aqui são as configurações de fato que você pode utilizar na ativa do WordPress. Então, aqui tem a opção de importar e exportar. Então, você consegue, vindo de outro site WordPress ou alguma outra plataforma, como o blog. Você consegue importar posts, comentários. Você também consegue, por exemplo, importar outros posts, páginas, comentários de outro WordPress. Você consegue exportar. Então, você consegue exportar os conteúdos do seu site aqui desse WordPress para outros lugares. Tem a aba de diagnóstico, que ele vai falar como está o seu site. Então, quais são as recomendações do seu site. Tem as informações. E aqui, em informação, ele vai falar as informações do seu WordPress, as informações do diretório, os temas ativos, os temas inativos. Então, aqui vai ter todas as informações, inclusive, do servidor que você está utilizando. Tudo aqui sobre o seu WordPress. Temos também a opção de exportar os dados pessoais, apagar, editar arquivos do tema. Então, caso você queira acessar os arquivos do seu site, você pode acessar. Eu não recomendo, pois aqui você vai estar mexendo em algo muito particular, que pode gerar alguns erros. Então, eu não recomendo mexer diretamente por aqui. Porém, se você quiser, você pode. E em seguida, nós temos a aba de configurações, que é a última aba do WordPress. E aqui em configurações, vai ser onde você vai mexer, de fato, em alguns dados muito importantes do seu site. Como, por exemplo, o título do seu site, a descrição, o endereço do WordPress, a URL. Então, aqui vai ser a URL do seu site. O endereço de e-mail do administrador. A função de membros. Você consegue colocar o idioma do seu site, o fuso horário, o formato de data e hora. Porém, se você for as configurações gerais, você consegue configurar escrita. Que é como você vai criar as postagens, como vai se comportar quando você criar uma postagem. Tem a opção de leitura. E aqui em leitura, onde você vai configurar a página que vai ser exibida no seu site. A quantidade de posts que vai ser exibido no seu blog. Temos também a opção de discussão. O que seria as configurações do comentário. Então, você consegue realizar várias configurações do comentário. Tem a opção de mídia. Então, aqui vai ser como vai ser tratada as imagens no seu site. Tem as configurações do link permanente. Que é uma configuração muito importante. Como vai ser exibida uma postagem no seu site. Como vai ficar o URL. E por fim, tem a opção de privacidade. Que é a que seria a configuração de privacidade da guia de política de privacidade. Então, aqui você consegue configurar corretamente. Que é muito importante todo site ter um sistema de privacidade. Então, é uma política de privacidade para os usuários que acessam o M. Então, com isso, são essas ferramentas que você pode utilizar no ativo do WordPress. É claro que o WordPress é uma ferramenta que vai ter muito mais recursos. Porém, aí cada recurso tem uma configuração objetiva. Você pode instalar o Elementor para criar o seu site. O e-commerce para a loja virtual. Instalar algum tema para desenvolver o seu site. Então, aqui é uma infinidade de coisas. Eu não vou mostrar tudo isso num vídeo só para não ficar muito grande. Porém, aqui no Host2b eu tenho uma infinidade de vídeos de configurar o que você desejar aqui no WordPress. Então, nesse vídeo eu mostrei para você como utilizar o painel do WordPress. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou o Pesky, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau! E tchau! E tchau!